Então, uma coisa que eu queria te pedir. Aqui você vai ficar três dias sem óculos. Mantém isso pra sua vida, mas não precisa ser radical. Ninguém aqui precisa ser radical com os óculos. É legal ser radical aqui porque é um ambiente pra isso. Mas na sua vida, você usa quando precisa. Quando não precisa, você não usa. Quando é que não precisa do óculos? Acordou de manhã? Todo mundo aqui sabe o caminho do banheiro. Não vai se perder dentro de casa. Não precisa colocar o óculos. Às vezes tá tomando café da manhã ali, conversando com a família? Não precisa. Tá num momento de lazer? Não precisa. Tá escutando alguma música, alguma coisa, fazendo alguma atividade física? Não precisa. Mas eu vou lá no computador, eu coloco. E eu vou fazendo exercício visual, fortalecendo esses músculos pra aos pouquinhos eu cada vez precisar menos. Então, escolha. Escolha aí também, vocês. Todo mundo aqui pensa em momentos da sua vida que você vai começar a ficar sem óculos. Momentos da sua vida que você vai ficar sem óculos. Seta já na sua mente se quiser anotar em quais momentos você pode, no seu dia a dia, começar a ficar sem óculos. E aí